Música Maman Chas, Maman Girl, Maman Temi, Maman Tomi, Maman Yau Ben Sesambatim que ande em rua, dunia is que ande em mal Let me que o ditinggal kawin, uri que ande em lá em Ibarat buit purulim paon, panas agamem de melambu Ui praia kutumbun kuning, panas agamem a mimar Dua celamida de siu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL